Aqui estamos novamente, continuando o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutten. As Revelações de Sevenborg Infelizmente, ou felizmente, nada havíamos lido sobre Sevenborg. De Sevenborg somente conhecíamos o nome e a fama, como um grande espírito e um grande médium. E já havíamos concluído essa obra para entregá-la ao prelo, quando nos veio à mão um grande capítulo sobre Sevenborg. E suas visões, seu modo de encarar a religião, sua filosofia, sua biografia. Lêmo-lo de sofreguidão, pois tudo que os grandes homens têm dito e escrito não tem outro fim senão de nos ilustrar e nos fazer progredir, gerando a luz que nos guia nas vicissitudes da vida. Deliberamos então adiar para o dia seguinte a entrega da obra no prelo, para incluir nela algo de que lemos, principalmente o que se refere ao modo de ver de Sevenborg sobre a vida no além. Sevenborg, ou antes, Emanuel Sevenborg, foi um grande engenheiro de Minas e grande autoridade da metalurgia. Natural da Suécia, onde foi também militar, contribuiu para o sucesso das campanhas de Carlos XII da Suécia. A alta autoridade em astronomia, física, escreveu obras eruditas sobre as marés, determinação das latitudes, além disso, tinha profundos conhecimentos de zoologia e anatomia. Financista, economista, político, elevou-se ainda acima de Adam Smith, conhecia a Bíblia a fundo, foi um teólogo nato. Tudo isso, porém, nada é em face às suas faculdades psíquicas. Sevenborg foi o fundador de uma doutrina, baseada toda ela sobre a outra vida, por meio de comunicação com os espíritos. Ele dizia que este mundo nada mais era do que um laboratório de almas, um campo de experimentação em que o material se aperfeiçoa e lidera o espiritual. Desde criança, se revelou grande vidente. Suas faculdades psíquicas manifestaram-se em diversos momentos de sua vida. O que, porém, Sevenborg mais nos interessa para esta obra são as suas revelações sobre a outra vida. Segundo ele, o outro mundo consiste em números de esferas diferentes, que representam um certo grau de luminosidade e de felicidade, e cada uma das quais vamos depois da morte, segundo nossas condições espirituais. Ali somos julgados de madeira automática, por uma espécie de lei espiritual, que determina o resultado total de nossa vida, de sorte que a absolvição e o arrependimento no momento da morte nenhum valor tem. Ele viu naquelas esferas a reprodução do que há neste mundo. Ele viu casas nas quais viviam famílias, templos, salões e reuniões para fins sociais, palácios, etc. A morte, segundo Sevenborg, não devia ser temida, visto a presença de seres espirituais que assistiam aos agonizantes e os iniciavam na nova experiência. Os recém-chegados, dizia ele, passavam por um período imediato de repouso, depois do que recobravam os sentidos em poucos dias, e acrescentavam, ao morrer nada perdemos do nosso eu, tornamos-nos até mais perfeitos do que nosso estado corpóreo. Conservamos nossas faculdades, nosso modo de pensar, nossas crenças, nossos preconceitos. As crianças são bem recebidas no outro mundo, sejam ou não batizadas. Aí elas crescem e são adotadas por mulheres jovens, até que lhes pareçam suas mães verdadeiras. Não há castigo eterno. O matrimônio, em forma de união espiritual, constitui uma unidade humana, cada homem com sua mulher. Enfim, Sedenborg fala do trabalho dos artistas, das flores, dos frutos, dos bordados, da arte, da música, da literatura, das ciências, das escolas, museus, colégios, livrarias, tudo, tudo existente, fazendo parte do outro mundo. O que velhos, enfermos, decréptos, deformados, abandonados desse mundo renovam na outra vida, sua juventude recobram gradualmente o pleno vigor. Os casados continuam juntos e seus sentimentos mútuos permanecem inalterados. Caso contrário, o matrimônio fica sem efeito. Os amantes, que se adoram, não ficam separados pela morte. O espírito do falecido permanece unido ao do sobrevivente até que ambos se reúnam na outra vida. Enfim, a doutrina de Sedenborg é espiritismo puro. Ele não podia deixar de ser um precursor da nova revelação. A verdadeira e interessante dessa maneira de ver o mundo dos espíritos daquele tempo, muito antes de se acentuarem as manifestações dos espíritos desse mundo. De nossa parte, é com muito prazer que levamos esses princípios ao conhecimento de nossos leitores, por ver que se acham de acordo com o escopo deste livro, cujos ensinos repetimos, recebemos antes e termos lido qualquer coisa referente ao outro mundo. Então, meus amigos, vejam só. Na Inglaterra, na Suécia, na França, no Brasil, em toda parte, com fontes completamente diferentes, a verdade é a mesma, a descrição dos lugares é a mesma. Sedenborg não era espírita. Ele tinha a evidência e isso constatou com o médium. Então, meus amigos, precisamos estudar, precisamos abrir os olhos. Chico Xavier só veio muito depois com os seus livros. Então, é preciso rever as nossas ideias para melhor aproveitarmos o mundo maravilhoso quando lá chegarmos. Por enquanto, ficamos por aqui. Aguardo a todos em nossa próxima leitura.